Música Durante o feriado de Natal o tempo fica ensolarado aqui em Lauro de Freitas. Na terça-feira o dia amanhece claro com a temperatura em torno dos 30 graus. Já na quarta o dia amanhece parcialmente nublado com ventos a 27 km por hora e 20% de chance de precipitação. A temperatura também fica em torno dos 30 graus. Música Música